hormonologia existe essa especialidade não existe ponto final ele tá polêmico hoje a polêmica não achei o médico falando que é hormonologista não existe essa especialidade né não então o que seria o hormonologista então o que seria a pessoa se auto é um trans especialista de instagram ele decidiu que ele é hormonologista e aí ele coloca no instagram dele essa especialidade a endocrinologia é a especialidade que eu faço que estuda as glândulas endócrinos que secretam que os hormônios é a pessoa vai lá e fala eu sou hormonologista mas o endocrinologia está o que é uma especialidade já bem estabelecida já consagrada nas melhores universidades mundiais a gente tudo que a gente está falando aqui não é aqui no nem no brasil é tudo mundial são consensos mundiais que a mulher não deve usar testosterona não é que o brasil decidiu não se você for para os estados unidos para a europa canadá para qualquer lugar ocidental que eu que estou é atualizada é imagino que oriental também que tenha os consensos que tem em outros lugares mas do é dos maiores consensos do mundo falam isso que a gente está falando que medicina estética não é por via de hormônios que o uso de hormônios para fins estéticos não está recomendado não traz benefício inclusive a gente vai ver consequências estéticas não tão boas já é nosso caminho a gente está falando bastante de testosterona né quando que é indicado quando não é indicado questão de homem mulher mas acho que é importante também a gente destacar o que é a testosterona qual que é a função e agora é que a gente até citou a questão masculina né que em alguns casos é recomendado quando que é recomendado e o que pode causar de de malefício sim a testosterona a gente fala só para ficar mais fácil das pessoas entenderem que a testosterona é o hormônio masculino eo estradiol hormônio feminino mas é claro o homem também tem um pouquinho de estrogênio mulher também tem um pouquinho de testosterona mas o que dá a forma feminino que está mais abundante maior quantidade nas mulheres é o estrogênio os estrogênios e nos homens os androgênios a testosterona quando uma pessoa é transe quer fazer transição de gênero né é a transição de gênero a pessoa nasceu de um sexo mas quer fazer a transição o que você faz você dá esses hormônios entre aspas os masculinos para quem fazer quer fazer a transição para o sexo masculino e os femininos para quem quer fazer a transição para o sexo feminino então quando a gente fala já me criticaram né os hormonologistas só não não é hormônio masculino e feminino porque os dois tem um pouco dos dois sim mas a mulher tem grande parte o que define os caracteres sexuais secundários mamas quadril tudo que caracteriza a mulher como mulher é o estrogênio a distribuição da gordura tá relacionada aos hormônio aos hormônios né então a gente falou de de lipedema né o doutor Alexandre falou a gente vai falar mais para frente de lipedema e o estrogênio ele é um hormônio feminino ele está relacionado à gordura na mulher então uma distribuição diferente da gordura por conta do hormônio feminino né a gordura no homem com testosterona tem uma distribuição totalmente diferente tem né o desenvolvimento de pelos barba porque que mulher não tem barba né mas não fica calva que não fica calva tem a calvície ela está relacionada também a testosterona então aumento de testosterona e pessoas é susceptíveis a calvície pode ter a calvície né então é o desenvolvimento do da das genitálias também está relacionado a testosterona né então a aos hormônios sexuais ea testosterona é o que te dá um desenvolvimento masculino e o estrogênio feminino ea testosterona então grande hormônio predominante nos homens mas tem um pouquinho nas mulheres também mas níveis bem baixos doutora e você chegou a citar agora nessa questão de transição de gênero né que é utilizado o hormônio para poder trazer essas características tanto femininas como masculinas então no caso por exemplo de uma mulher não é a gente já falou que não é indicado para as mulheres usarem testosterona né como reposição mas no caso de uma transição de gênero aí sim pode ser utilizado isso é um ponto bem polêmico a questão de transição de gênero as pessoas não discutem muito então é muito que se faz na transição de gênero então começando a fazer mais então é pode ser que as condutas mudem mas é algo recente é o acompanhamento desses pacientes é mais recente os hormônios são mais recente as dosagens são mais recentes então é difícil a gente discutir o paciente trans porque pouco ainda se sabe a longo prazo desses pacientes mas é eles acabam desenvolvimento desenvolvendo caracteres secundários então há o homem trans desenvolve barba é aumentamos da musculatura não é isso e aí e a mulher trans ela também desenvolve até mama é essa transição de gênero algumas pessoas argumentam se você pode então usar testosterona para uma mulher para que quer fazer a transição de gênero mas aí para fins estéticos então você não poderia para começar para fins estéticos o resultado estético não é bom tá a gente vai ver as consequências aqui a pessoa pode ficar calma com acne com barba